Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Texto do Espírito Santo da Beata Helena Guerra Clamemos por um grande avivamento, por um novo Pentecostes no Brasil e no mundo inteiro que o Espírito Santo venha sobre cada coração para renovar a face da terra Rezemos Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezaremos sete mistérios. Em cada mistério pedimos um dom do Espírito Santo No lugar do Pai Nosso, rezamos Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador Rogai por nós Vem, ó Espírito de sabedoria Desapega-nos das coisas da terra e infunde em nós o amor e o gosto pelas coisas do céu Rezamos neste primeiro mistério Pai Santo, em nome de Jesus Manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus Manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus Manda teu Espírito para renovar o mundo Manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus Manda teu Espírito para renovar o mundo Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador Rogai por nós Nesse segundo mistério Venha o Espírito Santo, vem, ó Espírito de inteligência Ilumina a nossa mente com a luz da sua eterna verdade e a enriqueça de santos pensamentos Pai Santo, no nome de Jesus Manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus Manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus Manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós No terceiro mistério, venha ao Espírito de conselho Fazei-nos dóceis as Tuas inspirações e guiai-nos na via da salvação Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós Neste quarto mistério, venha ao Espírito de fortaleza E dá-nos a força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós Neste quinto mistério, venha ao Espírito de fortaleza Pai Santo, seja seja o mestre de nossas almas e ajuda-nos a colocar em prática Os Seus ensinamentos Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador Rogai por nós neste sexto mistério Vem, ó Espírito de piedade, vem habitar nos nossos corações Para possuir e santificar todos os nossos afetos Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador Rogai por nós Neste sétimo mistério Vem, ó Espírito de temor de Deus Reina sobre a nossa vontade E faz que sejamos sempre dispostos a sofrer todos os mares antes que pecar Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, em nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo Pai Santo, no nome de Jesus, manda Teu Espírito para renovar o mundo. Oração final. Venha sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Transforme-nos interiormente com os Seus dons. Criai em nós um novo coração para que possamos agradar-te e conformarmos-nos à Tua santa vontade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Este terço foi rezado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você confere aí na descrição do vídeo todo o terço, mais algumas orações e também a fonte, o blog de onde ele foi retirado. Obrigada a todos, boa oração, até o nosso próximo vídeo.